Bom dia a todos, sou o professor Eric, instrutor do Senar Minas. Nós estamos aqui num programa, que é o programa Esporte na Escola. É um programa 100% pedagógico, voltado para a área escolar, voltado em desenvolver técnicas pedagógicas envolvendo esporte e educação física dentro de sala de aula. E nós estamos desenvolvendo aqui, nesse momento, técnicas pedagógicas para trabalharem com esses alunos com o objetivo de instigá-los a pensar e a raciocinar antes de eles tomarem qualquer tipo de decisão. O processo de ensino e aprendizagem passa, primeiramente, pela cognição. E a metodologia que a gente desenvolve envolvendo esporte e educação física é justamente esse objetivo, trabalhar o estímulo cognitivo do aluno.